Fala pessoal, Richard Ribeiro falando. Quero te parabenizar por você ter chegado aqui na nossa página, por você estar querendo uma melhora pra sua vida. Quero falar um resumo rápido aqui pra vocês aqui, de um pouco do que eu tenho pra te oferecer, de um pouco, do pouquinho do que eu tenho pra mudar a sua vida. Beleza? Comecei a tomar cavalos no Brasil, fui pros Estados Unidos, renomei lá, graças a Deus, deu certo nos Estados Unidos, aprendi muita coisa lá e voltei para o Brasil pra poder mostrar pra vocês uma metodologia, algo fora do normal, que vocês nunca viram aqui no Brasil. Então eu criei o método Doma Gringa pra poder ajudar você, você que já é domador, pra você que nunca domou um cavalo, pra você que é treinador, ou seja, o nosso treinamento, a nossa metodologia abrange pra todo mundo. Ah Richard, mas essa metodologia, se é pra uma pessoa que nunca domou, não serve pra mim que já domou. Não, não, não tem nada disso pessoal. Esse método serve pra você que é treinador, pra você que já é domador, pra você que é tratador, pra qualquer pessoa. Esse método é simples e bate em cima da tecla pra resolver o seu problema. A diferença gigantesca que tem dos Estados Unidos, do treinamento de cavalos nos Estados Unidos pro treinamento no Brasil é que o Brasil, de certa forma, de dentro pra fora, ou seja, de cabeça pra baixo, eles começam as coisas que são, na verdade, coisas pro final, eles começam por ali. Outra coisa que eu vi gigantesco lá nos Estados Unidos, o poder da conexão que a gente tem, que a gente pode estabelecer com um cavalo. O poder da conexão com o cavalo cura uma depressão, tira uma dor, distrai sua cabeça, te desestressa. Então, esse poder da conexão que eu tô aqui pra te passar hoje com o cavalo, pode mudar a sua vida de vários aspectos. Pode mudar a sua vida financeiramente, pode alavancar o seu centro de treinamento, pode alavancar a sua metodologia. De que forma? Se a sua metodologia alavancar e os seus resultados com seus cavalos alavancarem, você vai ser mais procurado. Então, muito importante, gente, a gente sempre tá procurando evoluir, sempre tá nesse caminho que você está. Só de você ter clicado nesse anúncio e entrar na nossa página, você é alguém fora da curva. Então, eu gosto de pessoas assim, você está um passo mais próximo do seu futuro. Você quer ser um treinador, um domador renomado? Você está no lugar certo, eu vou te ajudar, vou fazer de tudo que precisar pra poder te ajudar. Você pode contar comigo. A nossa metodologia vai funcionar pra você que tem um cavalo problemático, pra você que tem potro, que tá na faixa de dois anos, dois anos e meio pra doma. Pra você que tem potros de apartação de seis meses, cinco meses de idade e precisam ter um manejo melhor. Pra você que tem um muá que é complicado a lida com muáris, deixa eu ver pra quem mais. Ah, essa metodologia serve pra você que mexe com o cavalo de istambul, mexe com o cavalo de rédeas, de apartação, de laço, corrida, toda modalidade. Pra quem é do Mangalarga Machador, serve também. Inclusive, a gente tem vários alunos do Machador que tem tido resultados maravilhosos, entendeu? Então, esse treinamento é o essencial pra você alavancar o seu treinamento, pra você alavancar a sua metodologia agora. Beleza? Eu tenho três opções pra você. Mas primeiro, você vai precisar responder um formulário. Após aprovação, depois que eu aprovar, conferir todas as suas respostas e a minha equipe te aprovar, vamos te enviar certinho pra você tá fazendo o seu cadastro. A gente tem três opções de treinamento. A gente tem um treinamento mensal, tem um treinamento semestral e tem um treinamento anual. Beleza? Só tem um porém. Essas vagas pra esse mês estão limitadas. Eu vou abrir somente 30 vagas. 30 vagas. Por que 30 vagas? Porque a gente tem que ter um controle melhor. A gente tem que ter um controle mais responsável, vamos colocar assim. Então, não perca a sua oportunidade. Eu tô te dando a oportunidade agora. Eu tô te dando essa oportunidade agora de você mudar a sua vida, de mudar o seu treinamento, mudar a vida dos seus cavalos. Então, clica nesse link abaixo, preencha o formulário, vamos pra cima. São 30 vagas apenas. Eu tô te esperando no curso. Tamo junto e um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.